Eu recordo com muita saudade a fazenda onde eu me criei A escola coberta de tábua e a professoria com quem estudei Meu cavalo ligeiro de seta e as estradas que nele passei Tudo isso me vem na lembrança do tempo da infância que eu longe deixei Eu dançava nos fins de semana, os bailinhos do velho matão O matumbo pousava no topo seguro, nas rédeas manútea no chão A sanfona de via no canto com viola, bandeira e violão Minha dama encurtava o passo seguindo o compasso do meu coração Seu moço eu já fui roceiro no triângulo mineiro onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa e quatro barrigos Eu tinha dois boi carreiro, muito burco no chiqueiro e um cavalo bom aiá Espingarda, cartucheira, quatorze vacada inteira e um arroz ao novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí